Amigos e amigas de soledade, eu sou o deputado estadual Lucas Redeca e quero pedir o apoio para o Antônio Paulo Dubric, candidato a vereador, número 45333, colocou o seu nome à disposição para te representar na Câmara de Vereadores. E também para prefeito, no Olavo, nosso candidato, e o Jorge Lima, candidato a vice-prefeito do nosso partido do PSDB. Quanto com vocês, 45333 para vereador e 11 para prefeito. Um abraço a todos.